Oi pessoal, a receita de hoje é essa batata cremosa, ótimo para fazer agora para o final de semana. Então, para começar nossa receita, aqui eu tenho o creme de leite e o requeijão. Primeiro, no creme de leite eu vou colocar alguns temperos. Tudo que eu usar, tudo direitinho, está aqui na descrição do vídeo no YouTube, é só você vir aqui embaixo e conferir. Coloquei a pimenta e também um temperinho que eu comprei assim da Quitano, que é alho, cebola e salsinha. É uma delícia, gente. Vou juntar também aqui o requeijão, requeijão de copo mesmo, tá? Sem muito problema, a gente encontra fácil. E vou misturar muito bem, tá? Pega todo o requeijão, aproveita bem. E aí a gente vai misturar e reservar, que a gente vai... Essa mistura vai ser o creminho para a nossa batata. Então, mistura muito bem. E aí, no refratário, o meu é assim, enquadrado, a gente vai espalhar o creme e por cima eu vou colocar as batatas. Já vou explicar para vocês o que eu fiz com as batatas. Lavei muito bem, furei, coloquei no micro-ondas, tá? Aí depois de 5 minutos no micro-ondas, fica bem molinha, é só fatiar. E aí você vai dispondo as batatas. Por cima delas, eu coloquei mais um pouquinho de creme e queijos. Os queijos que eu usei não necessariamente precisam ser iguais, tá? Mas pode ser o que você preferir. Então, coloca um pouquinho do creminho em cima. E depois, você pode colocar as fatias de queijo que você mais gostar. Eu usei queijo provolone e queijo mussarela, tá? Mussarela, pode ser prato também. Você escolhe o que tiver ao seu dispor ou o que você gostar mais. Por cima eu coloquei depois mais batata, mais creme. E aí finalizei com o queijo e vou levar no forno. Meu forno já estava ligado, pré-aquecido a 200 graus Celsius, tá? Deixa direitinho lá ligado, bem quentinho. Para que na hora que você colocar a batata lá, o queijo derreta. E aí você vai ver que delícia vai ficar. Fica super cremosa. Nossa, gente! Então aí, ó, coloquei meu queijo. Vou levar lá por 10 minutinhos. Depois de uns 10, 15 minutinhos no máximo. Olha só como ficou. Hum! E aí, melhor hora. Melhor hora do vídeo é a hora de experimentar. Então vamos cortar um pedacinho. E saborear essa maravilha. Ficou muito bom, gente. Valeu muito a pena fazer. E assim, não mudaria nada. Ficou perfeito. Se você quiser colocar sal, fica a seu critério. Mas eu achei que não precisou. E aí, nossa! Só saborear. Então se você gostou da receita de hoje, já deixa aquele gostei aqui embaixo para mim. Se inscreve no canal. Rumo a 100 mil, gente. Chegamos em 90 mil ontem. E cada dia mais perto. Cada dia crescendo mais. Então, muito obrigada por cada like. Por cada inscrito aqui do canal, tá? E aí, olha só. De pertinho para vocês verem. Como a cortando. Olha que delícia. Super bom, né? Então é isso. Um super beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!